Amigos, esses são os desafios do Internacional para o Campeonato Gaúcho, estreia já no dia 21, às 16 horas, no Gigante da Beira-Rio, e depois o Inter pega o São Luís lá no 19 de outubro, dia 24, me parece aqui, 19 horas, e depois o Inter enfrenta, no dia 27, no Estádio Beira-Rio, ou a boa equipe do Ipiranga de Erechim, estamos aqui no Bar do Canal, na Lime Silva 962, apareçam aqui, tomam seu drink, sua cerveja, ou seu refri, tem bastante pessoas bacanas que frequentam aqui o Bar do Canal, jornalistas, cronistas, se você quiser também conhecer o nosso amigo Carlos Henrique Lacerda, aqui no Bar do Canal, aqui na Lime Silva 962, está aqui a Dona Ana Lacerda, mãe do Lacerda, o Fernando Cael, o Bruno, o pessoal bacana do Bar do Canal, aqui na Lime Silva 962, então está aí, estaremos, se Deus quiser, já nessa estreia do Inter, dia 21, não poderemos estar em Ijuí, infelizmente, está aí o Flávio Couto com suas excursões aí, quem quiser, entre em contato com o Flávio Couto aí, depois eu vou postar nas minhas redes sociais, quem quiser ir na excursão de Flávio Couto a Ijuí, mas no jogo Inter e Piranga, que não terá torcedores, no jogo, não, primeiramente, o jogo Inter e Avenida não terá torcedores, porque o Inter foi punido em função daquelas brigas no jogo contra o Caxias na semifinal do ano passado, o jogo do Inter e Piranga é um público selecionado, senhoras, crianças, idosos, depois que não sei bem como é que vai funcionar, tá, pessoal, então, esse é o recado. Borré já está contratado, provavelmente deve vir para o mês de julho, metade do ano, então o Borré vem aí para reforçar o Internacional no segundo semestre de 2024, mais ou menos está com alário, está com grandes contratações aí, então o Internacional já teve, com aquelas, com aquelas do ano passado, Anivalência, Rocher, está com uma grande equipe internacional para a temporada de 2024. Amanhã estaremos nas Gurias Coloradas, né, vocês fiquem atentos lá, que estaremos nas Gurias Coloradas amanhã, na abertura da temporada. Tá, e estamos aqui no bar do canal Lima e Silva 962, quando puderem, apareçam aqui na Cidade Baixa, Lima e Silva 962. Um beijo para vocês, apesar de todo o transtorno, tem partes aqui da Lima e Silva que não tem luz, lá na República, pelo que nós observamos também, não tem luz, esperamos que a CE, que agora foi privatizada para a temporada Equatorial, resolva o problema, que é uma pouca vergonha, quase que a gente ficava aqui dois dias sem luz aqui, pelo menos nessa parte onde nós estamos aqui, na Lima e Silva 962. Beijo para vocês. Tchau, tchau.